Meu irmão, você tem que conhecer a RB Store, meu irmão! Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão! Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta, aleluia! O que vocês querem ver? Prata Games? Prata Games? É isso aqui? Corporação Tarimba Após ler a matéria da Game Vício, Prata, o vampiro mais famoso dos games se afunda em um mar de fúria, resultando em mais um vídeo pistola. Agora, hein? E agora? E agora, vocês que não estavam acreditando que o console ia chegar a 7000 aqui, vocês acreditam? Esse jogo aí, Plux Quarrel, é maneiro? Porque quando eu fiz o vídeo e botei lá, oficial, PS5 Pro 7000 no meio do seu cut, Porra, isso só está no blog, nem lançou das lojas ainda, você está passando a informação falsa. O negócio nem chegou no Brasil, espera ser lançado. Espere aí, e se você atualizar a Amazon lá agora, se tiver disponível para compra, né, estava vendo a live do Baltar, 6.990, a não ser que você queira falar, não, não é 7000, é 6.990. Seis e quinhentos à vista, Prata, seis e quinhentos à vista, Prata, para de chorar, Prata, compra logo. Mas a diferença de alguns reais, não vou falar que é, ah, não, é 7000 essa porra. Então assim, 7000, vamos lá, pessoal, meu Deus, cara, vamos lá. Vou tentar manter a postura. 7000 para você jogar jogos, ou seja, jogou no seu Playstation 5, ou a 4K30, ou modo performance 2K, ou 1080, 60, muito bonito, mas já jogou. Esse é foda mesmo. Todos os jogos que mostraram lá que vai ter o enhanced, o selozinho, sabe aquele selo que a Nintendo bota, selo de qualidade Nintendo botava nos cartuchos dela? Selo enhanced. Ah, tem o selo enhanced. Agora vou jogar 4K60. Cara, você vê as comparações, você consegue enxergar uma diferença, porque o cara está dando a porra de um zoom. E quando você estiver jogando normalmente, cara, foda-se, não vai sentir diferença nenhuma, a não ser quando o jogo é muito mal otimizado para o PS5 base. Agora vai acontecer de montão, tá? Se acostuma, você que comprou o base que nem eu, o Slim, ó, ó, bem com força assim, a gente só vai jogar as versões, as piores versões possíveis. Por quê, querido? Vai ser tipo o Series S da Sony. Agora otimizar tudo por Pro. Tudo por Pro. Por Pro Player. E aí, cara, o mais bizarro é que quando eu fiz o vídeo, não só esse vídeo, como os anteriores, criticando o Pro, né? Ah, você é um fracassado. Você está falando isso com inveja, que você não vai ter dinheiro para comprar. Ah, você é um arrogante em chamar quem é o outro. Quem é você para chamar de otário? Você é um arrogante, não tem onde cair morto. Cara, olha só, se você não se acha otário, porque você vai comprar o Pro, beleza. Porque o importante realmente é o que você acha de você, e não o que os outros acham de você. Mas é a opinião. Meteu, mano. É a liberdade de expressão, né? Então eu tenho a liberdade de vir aqui no meu canal, expressar e falar. Cara, se você vai fazer isso, você é um trouxa. Se você vai gastar 7 mil, se fosse 5 mil. Cara, eu conheci um maluco de São Gonçalo, que ele falou que conheceu o Prata. Eu falei assim, pô, tu conhece um cara que é o Prata Games? Aí ele falou assim, Pratinha? Aí eu falei assim, é o Prata Games, sem limite. Aí ele, lá onde eu morava, lá em São Gonçalo, tinha realmente um moleque chamado Prata Games. Ele jogava muito videogame e tal, só que ele morreu com 8 anos. Aí morreu como? Ah, ele estava na casa dele lá, aconteceu um negócio, e ele morreu dentro do quarto, dentro de casa. Eu falei, que isso, cara? Aí dizem lá, além do pessoal de lá, que o espírito dele continua preso dentro daquele quarto, jogando videogame. Foi que isso, cara? É, lá em São Gonçalo, é conhecido como a Lenda de Prata Games. O moleque morreu com 8 anos. E é bizarro que ele continua envelhecendo, né? Ele está preso, ele não consegue sair do quarto. Está preso. É, acho que mentalmente continuou com 8 anos. Sua aparência mesmo que tem até um vídeo dele tomando leite com o boné para trás, né? Minha família tem umas 5 casas em São Gonçalo. É, pergunta sobre a história, a Lenda de Prata Games. 1 mil, 3 mil, não importa se o dinheiro é, mas eu tenho a liberdade de achar quem for trouxa de dar dinheiro nisso. Simples assim. Assim como eu achei trouxa quem comprou One X ou PS4 Pro. Trouxa. Teve diferença lá? Teve até mais diferença do que nessa geração. Tipo, quem jogava um jogo no Xbox One e ia jogar no One X, sentia uma diferença enorme. Mas ainda assim, eu acho que eram trouxas. Eles podiam ter esperado passar e esperar lançar videogame novo só mesmo ali no pulo de geração para a gente sentir ainda um salto maior. Porque quem joga Red Dead a 4K30 e vai jogar Red Dead a 4K30 no Série X, quem jogou no One X quase não vê diferença. E caralho, no Pro vai continuar a 30 o Red Dead? O Red Dead vai continuar a 4K30 no PS5 Pro? Não passa nenhuma. Entende? Então assim, cara, é uma prática que lembra muito o celular. Aí a cada 3 anos eles lançam um aparelho novo, que virou maria agora você lançar aparelho de meio de geração. Ou seja, 2020, 2024, PS4 Pro, ou seja, 4 anos, 3, 4 anos aí. Daqui a pouco o quê? Cada 2 anos? Por cada 1 ano? Onde é que a gente vai parar nos videogames? Você entendeu? Eu não tô aqui brigando com você exatamente que vai comprar essa porra. Só que eu tô tentando botar na tua cabeça, na minha linha de raciocínio, você pode achar maluco ou não, que essa porra de ficar normalizando, lançar videogame de meio de geração... É uma prata game, vamos lá. Sabe por que não existia isso antes? Sabe por que não existia isso antes? Porque a maioria dos videogames, eles não eram retrocompatíveis. Tipo assim, o videogame, ele era desenvolvido, o hardware era desenvolvido completamente diferente da geração anterior. Tipo assim, era uma máquina específica só pra jogo, né? Então, quando os caras faziam o próximo hardware, aí já era uma arquitetura completamente diferente, entendeu? A parada evoluía de uma forma que os caras montavam um hardware que funcionava totalmente diferente do antigo, né? Então, eles tinham que fazer a geração durar bastante. Porque senão, tipo, seriam poucos jogos lançados e o cara compraria um jogo, né? E logo depois lançaria um videogame mais forte do que aquele ali e o cara teria que comprar outro videogame, entendeu? O cara ia ficar cheio de videogame em casa. Então, eles tentavam aproveitar o máximo até porque eles ganhavam mais dinheiro vendendo o jogo, né? Do que o próprio videogame. Só que hoje em dia, você tem acesso a toda a sua biblioteca, seja qual videogame você vai estar jogando, né? Então, ficou igual um PC. Ah, eu quero um mais forte. Toma, de 4 em 4 anos, tu vai ter um mais forte. Play 2 era retrocompatível. Não, não era retrocompatível, não. O Play 2, ele tinha um Playstation 1 embutido. Essa era a retrocompatibilidade dele. Ele tinha um videogame dentro do outro, entendeu? E agora, não. Tudo que você jogou no PS4, ele vai ser até x86, filho. Até eles quiserem mudar de novo. E provavelmente, eles só mudariam de novo depois que eles conseguissem ter uma camada de software pra poder fazer a emulação perfeita. E provavelmente, daqui a pouco, até Playstation 3. Se eles quiserem, já dá pra eles terem feito, né? É só não comprar o novo se achar caro. Dá pra comprar o normal. É, é como se saísse uma geração de placa de vídeo. Tem uma 7800 XT e tem uma 7600. Você compra aqui o seu dinheiro, mas é que você tiver condições, entendeu? Eu acho que o maior problema de todos é, primeiro, a falta de jogo bom. Tipo, num tempo muito curto entre o que saiu um console e o outro, saíram poucos jogos. Poucos jogos bons e poucos jogos que mostraram do que o console é capaz. Tipo assim, antigamente, quando você, tipo, lá lançou o Nintendinho. Melhor, lançou o Play 1. Vamos lá, no Play 1. Isso aconteceu em todas as gerações, mas vamos lá. Lançou no Play 1. Uma arquitetura nova, totalmente diferente, com chip acelerador 3D, novo, desenvolvido lá pela Sony. Eles botam, dão o manual, dão o kit de desenvolvimento. E no início, as pessoas não sabem usar, né? No início, os caras não sabem usar. Vai aprendendo. Tanto que se você pega um jogo da primeira parte do lançamento do Play 1, Como, por exemplo, é o que a gente viu, o In-Eleven 1, que a gente viu aquele dia. Tekken 1. Aí você compara o Tekken 1 com o Tekken 3. Compara o Final Fantasy 7 com o Final Fantasy 9. Olha a evolução que teve. Né? Por quê? Porque os caras iam aprendendo a mexer naquela parada ali e fazer o jogo cada vez melhor. Hoje em dia, todo mundo já sabe como funciona. Todo mundo já sabe. Então, é possível você ter um PlayStation 5 e no primeiro jogo, você ter um jogo rodando com toda a capacidade do console. Foi o que aconteceu com o Demon's Souls. É, Red Race 1 pra Red Race 4. Final Fantasy 9 e PS2 é minha caceta, cara. Final Fantasy 9 e PS1. Aí, hoje em dia, os caras sabem exatamente como o console funciona desde o momento do lançamento. O problema é, os jogos não seguem essa qualidade. Esse é o problema, entendeu? Por isso que a gente tá vendo a parada involuir. E isso nunca tinha acontecido antes, cara. Os jogos estão involuindo. Você pega e fala, pô, não acredito que esse jogo aqui foi lançado em... Você pega o Uncharted 4, 2016. Fala, caralho, esse jogo é de 2016. A gente tá em 2024 e não vê o jogo assim. É um ou outro. Witcher 3, né? Então, tipo assim, o problema não é o hardware. Ah, o cara, pô, eu quero jogar numa resolução melhor. A Sony tá te dando a possibilidade. A Microsoft tá te dando a possibilidade. Só que o negócio é que, tipo assim, não é só a resolução que tá... Tá ruim nos jogos. Os jogos estão horríveis, cara. A jogabilidade tá pior, a física tá pior. Tá tudo pior, cara. Tá tudo pior. E ainda aconteceu uma, porra, uma praga no PC que foram esses jogos MMO, essas porra desse multiplayer. Porque antes, no PC, o que que os caras queriam fazer? Sérgio Sacanagem enviou. O que você projeta para o futuro dos consoles Baltar, tipo daqui a uns 20 anos? Acha que teremos alguma evolução a ponto de ser algo inovador ou somente mais do mesmo? Pô, daqui a 20 anos eu vou estar com 60 anos, cara. Porra, o que ele tá querendo saber de console? Alan enviou. Vou fazer uma prova de concurso domingo, Berô. Me deseje sorte. Tamo junto, cara. Boa sorte. Esqueci agora o que eu tava falando. Ninguém manda porra nenhuma. Quando eu começo a falar, nego manda. Ah, tá. Do PC. É... Tipo assim, os caras começaram a lançar esses MMO, é o caralho. E... Antigamente, os caras faziam jogos que as placas de vídeo não eram capazes de rodar. Por exemplo, o Crysis, ele só foi conseguir rodar com tudo no máximo, sei lá, umas duas gerações depois. Uma porra assim. Não, mas eles queriam mostrar que, tipo assim, eles eram capazes de fazer coisas incríveis. Só que você... É, tem que ter uma máquina foda pra poder rodar. Entendeu? Naquela época tinha SLI, o caralho, tu enfiava duas placas junto. Tinha um monte de butreta pra tu conseguir rodar aquilo ali. E hoje em dia, o que que eles querem fazer? Os jogos mais leves possíveis. Por quê? Porque além de a pessoa... De ter que ser democrático e todo mundo ter acesso. Todo mundo tem que ter acesso. As pessoas que têm computadores ruins terem condição de rodar os jogos também. Então os jogos são cada vez mais simples. Aí fica os outros. E olha, mas gráfico? Quem se importa com gráfico? Caralho. Uma geração pra outra, o que que mudava? Principalmente gráfico. Sempre foi isso. As gerações, o que evoluía é processamento gráfico. Era a principal. A primeira coisa que você vê... A primeira coisa que você vê numa mulher é o gráfico. Primeira coisa. Se tu vê uma mulher de gráfico feio, tu fala... Porra, não. Se tem uma mulher maneira, que tem um gráfico feio, não seria melhor se ela tivesse um gráfico bonito? Né? A mesma coisa no jogo. Aí, bom... Por isso que tá acontecendo essa porra. Tipo assim... Quando as pessoas fazem um jogo... Porque, tipo assim, os caras sabem exatamente o que eles podem fazer hoje em dia. Eles podem fazer coisas incríveis. Aí o cara lança um jogo tipo... O Alan Wake 2. Logo no... Sei lá, no início da geração. E o PC é capaz de rodar... Os jogos vão sair pra todas as plataformas. O PC, ele é capaz de rodar a parada numa qualidade absurda. Pra quem quiser pagar mais caro pra jogar. E o console fica na rabuda. O jogo já começa a rodar feio no console. Porque desde a primeira vez... Desde a primeira leva de jogos... Os caras já sabem do que o console é capaz. E o que eles podem fazer. Então, é... Não adianta você ficar chorando por causa dessa porra. Eu acho que o choro é... 7 mil reais é dinheiro pra caralho, filho. Mas por que que é 7 mil reais? Porque o brasileiro é trouxa mesmo. O brasileiro é trouxa porque paga 7 mil reais no console. O brasileiro é trouxa porque paga 5 mil reais de IPVA. O brasileiro é trouxa porque paga caro pra caralho no mercado. O brasileiro é trouxa porque paga caro pra caralho na gasolina. O brasileiro é trouxa porque paga imposto pra caralho. Ainda tem que pagar plano de saúde, que é caro pra caralho. Que aumenta 50% no ano. E foda-se. O brasileiro paga 1 milhão numa casa que não vale 200 mil. O brasileiro pega o dinheiro do Bolsa Família pra jogar no jogo do Tigrinho, da Bet e do Cross. Caralho. Paga 14 mil numa 4.090. Cara, na época do lançamento do Playstation, sim, no meio da pandemia lá, sei lá, teve alguém que comprou uma 3090, sei lá, no meu link, por 30 mil reais. Eu não sei quem foi, mas comprou na terabyte. 30 mil? Eu não sei quem foi. Eu fiquei feliz não, pô. Porque a comissão era uma merda. E eu sempre avisei pros caras, pô. Naquela época ali eu falava, cara, não tem a mínima condição de você comprar porra nenhuma, cara. Não dá. Não, na época eu nem ligava pro Aliexpress. É tipo assim, o brasileiro, às vezes ele acha pica pagar caro pra caralho. Pô, comprei uma placa de 7K. Pô, comprei um console de 7K. Pô, meu Play 5 Pro é 7K. Aí o carro é 300K, 200K. Pô, minha bermuda é não sei quantos K. Ah, tipo assim, é o que o cara paga. É, meu iPhone. Eu falei pra você, né? Minha colega lá na Austrália. Comprou o iPhone por mil dólares. O 16, pra mãe dela. Foi lá e fez um plano de 50 dólares por mês. Pagou uma mil reais e levou o iPhone 16 pra casa. Aqui é 16 mil. E as pessoas fazem o quê? Deixam de ter? Quantas pessoas tu vê aí que tem iPhone? Ah, tem muita gente que traz de fora, não sei o quê. Mas nego vai, cara. Nego vai na Apple e compra. Meu limite pra celular é 3K. Pô. Mas você já percebeu, ô Légio, que o nosso limite ele tá aumentando? Ô, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. 2014. Lançamento da 980 Ti, talvez. Ó, 2015. Tá, junho. Beleza, 2014. Uma 980 Ti custava 1.500 reais. A placa top. Era 1.500 reais. Hoje, a placa top é 10 vezes mais. É 15 mil. 10 vezes mais. Porra, cara. Me diz uma coisa. Se faz sentido você ter um plano de saúde. Que você paga 400 reais. Você fica o ano inteiro sem usar. Eu não uso plano de saúde. O ano inteiro sem usar. Chega no ano seguinte, os caras aumentam de 50%. Então, caralho. Porra, é essa, cara? Plano de saúde, você tem que ficar trocando de um pro outro. Um plano pro outro, um plano pro outro. Porque todos eles aumentam 50%. Aí, em 2017, eu paguei 1.800 numa GTX 1.070. Né? Nessa época aí, já tava começando a aumentar. Lembra quando a 3070, sei lá, 3080 Ti? Não, 3070 não. Acho que foi em 3070, que era 2.800, que o PC Effect se quase infartou. Isso, alô pra caralho, que a placa era uma merda, que não servia. E a porrada é 2.800, cara. Hoje uma 4070, quanto é que é? 4.000, porrada. Vamos terminar de ver a Prata Games, sem limite. Vai acabar com os videogames. Isso não é PC, porra. Não é celular. Não é pra você ficar atualizando de pouco a pouco tempo, não, porra. Senão a gente não sente diferença. Vamos lá. O Pro, que é 33 Teraflops. Olha isso, 33 contra 10 do PS5 base. E a gente só vê a diferença quando dá zoom. Vai rodar em mais... Agora o 4K vai chegar a 60 em alguns jogos. João lá, que não era um jogo, não rodava 2K a 60, agora é 4K a 60. E no meio da ação toda, você vai reparar os mínimos detalhes da roupa, da personagem, do olho do personagem, dos fiapos de cabelo mais nítido. Mano, pelo amor de Deus. É, não, mas o problema é que tava muito escroto, cara. Esse era o problema. Tava muito escroto. E tipo assim, a gente fica até... Porra, a gente vê frame generator, vê a porra do FSR melhorando cada vez mais. E os caras não usam, cara. Não usa. Aí tu vai ver, sai no PC, usa. Olha como é que tá o God of War, cara, no PC, cara. Frame generator, porra, voando, absurdo. No console, não tem isso. É o Denring, não tem nada. Não tem nem DLSS. Pelo amor de Deus, não dá não, cara. Então assim, isso me irrita. Porque, porra, eu venho aqui, eu apresento os argumentos. Vocês podem te... Fala aí, Ricardo. Baltar, quando for testar o FG em outro jogo, deixa os FPS fixos em múltiplos dos HZ do monitor. Por ex-monitor de 144. Deixa 36, 48 ou 72 e depois liga a geração. Assim o FG não se atrapalha tanto ao gerar os quadros. Porra, cara, mas já... Todos os jogos que eu tô jogando aqui tem passado muito disso. E eu já testei esse negócio de prender em 72. Não vi muita diferença, não. Aliás, nem vi diferença. É, o Final Fantasy 16 no PC tá bonitaço. Porra, não. Mas Spider-Man 2, cara, olha. Horrível. Horrível. Eu já, tipo assim, já... Aquela gameplay não melhorou nada, cara. Nada, 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 nada. E a história, quando parecia que ia engatar, tu porra, tá ficando maneiro. Ficou uma merda no final. Uma merda, cara. Discordar, mas eu apresento argumentos. E os argumentos que as pessoas usam contra mim é dizer que eu tenho inveja. É dizer... Pô, esse Pluxquerel é maneiro, cara. Eu sou arrogante. Não, não é arrogância. Não tô sendo arrogante. Nem gosto de ser arrogante. Pode dizer que eu sou grosso. Arrogante não. Só que eu acho, porra, palhaçada, porra, como que você se sente, você com PS5 assim como eu, como que você se sente sabendo que agora eles vão começar a priorizar uma otimização melhor dos jogos no Pro. Pros jogos que já lançaram, não vai fazer diferença. Eles não vão piorar os Hacking Clank, Gran Turismo, Horizon, pra rodar pior. Mas os jogos que vão sair depois, você pode ter certeza que a prioridade vai ser o Pro. Certeza. Porque a ideia da empresa é que vai querer empurrar o Pro no meio da sua bunda. Sete mil. Sete mil pra você ter o que já era pra gente receber na porra da geração que a gente tá nos consoles de base agora. Já era pra gente tá... Essas promessas que eles tão dando agora no Pro, era pra gente tá recebendo no PS5 base. Tá? A gente tá recebendo agora essa porra. E não agora no Pro, porra. Isso é ridículo. É, mas é complicado, cara. Porque, tipo assim... O Play 5, ele aguenta, porra. Você fazendo um trabalho direito, ele aguenta. Vê o Demon's Souls. Vê o Ratchet, é bonito. O Horizon. Né? Esses jogos são bonitos. Só que... O nego não tá lançando esses jogos assim. E os jogos que nego lança hoje em dia, tudo cagado, não funcionam direito no Play 5. Por quê? Porque os caras lançam cagado. E eles não vão fazer melhor. Eles vão botar no Hardware melhor, e o Hardware melhor ele vai rodar melhor. É isso que vai acontecer, cara. Baltar, o Batman Arkham Asylum, de 2008, é melhor que o Spider-Man 2 e Equadrão Suicida. As coisas tão evoluindo mesmo. É, pois é. Não, mas a qualidade gráfica e tal desse jogo aí é maneiro. Só que a ideia dele é idiota. Esse jogo aí do Equadrão Suicida, sei lá, essa porra. Ah, outra coisa. O que que é a Sony? Tá entupindo os outros de remaster merda que ninguém quer. The Last of Us, 30 vezes. E uma porra que todo mundo tava pedindo que era o Bloodborne, e os caras não fizeram. Não fazem o Bloodborne 2. Todo mundo quer o Bloodborne 2. Vão fazer o quê? O Master do Horizon. Pô, vamos, cara, todo mundo quer o Bloodborne 2, cara. Concorde. Isso que eu fico puto, que as pessoas, caralho, pô. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha. Eu só me estresso ultimamente, cara. Eu só me estresso ultimamente. Cara, a Sony até tá foda. Né? Enfim, qual a minha opinião é essa? O Prato tava aparecendo até eu quando vi que as pessoas estavam destruindo o FIFA. Falei, pô, os caras tão destruindo o jogo que eu mais gosto de jogar, cara. Tipo assim, eu sempre joguei todos os jogos, mas eu sempre tinha um jogo de futebol pra jogar. Aí hoje em dia, o que que aconteceu? O nego botou até travesti pra jogar. É futebol trans. O próximo FIFA vai ter modalidade de futebol de cego, de inclusão. Simplesmente caguei. Então, tipo assim, é essa porra. Tem o PlayStation 5 e tem o PlayStation 5 Pro. Tá te incomodando o gráfico do 5? E você tem condições? Compra o Pro. Não tá te incomodando? Ótimo. Não vai ficar se estressando. Igual o Prata. Se bem que o Prata, ele não pode sair do quarto, né? Por causa daquela parada da história que a gente contou. Mas porra, cara, a vida tem muitas outras coisas pra você fazer, cara. Hoje eu passei um dia tão bom, cara, com a minha esposa. Chegamos, saímos, fomos pra praia. Fomos comemos lá na praia. Porra, bom pra caralho. Ficou sentado lá no sol, entramos na água. Às vezes você se desligar dessas porra, a mesma coisa vale pra política, cara. Tu fica ali lendo notícia de política. Caralho, porra, por que os outros? Por que o Flow fez não sei o que lá pra queimar o Marçal? Por que não sei o que? Por que o Bolos? Por que não sei o que lá? Caralho, foda-se, cara. Foda-se. Nunca vão escolher alguém que vai mudar alguma coisa. Nunca vão escolher alguém que quer fazer alguma coisa de bem pro povo. Nunca. Nunca, 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 nunca. Não contem com essa porra. Guarda as tuas forças pra poder fazer o melhor diante da situação que a gente tem. Eu nem me estresso com essas paradas. É só consumo por entretenimento. É, mas quando você vai ver, você tá consumindo entretenimento demais. E isso é uma pica. Porque tu fica ali, caralho, entretenimento. Caralho, Pablo Marçal. Aí tu vai no Twitter, caralho. Aí eu vou ver o que o Ancapsu falou. Caralho, vamos ver o que o Nando Moura falou. Caralho, vamos ver o que o Tiffo falou. Caralho, vamos ver o que o Baltar falou. Caralho... E porra, esse tempo tu tá perdendo. Tu podia tá estudando, tu podia tá tentando fazer alguma porra pra ganhar dinheiro na internet. Tu podia tá aproveitando com a tua mulher, com a tua família, com os teus filhos. E você tá ali igual um doido. Vendo essa merda que só te consome. Que tipo assim, que você tá viciado. É um vício que você entrou. Vendo um monte de gente merda te dar notícia sobre pessoas ainda mais merdas. É que nem pornografia. É, é que nem pornografia. Eu nem tenho Twitter. E nem é membro aqui do canal, pé de pano. Então... Liga pra você, cara. É sido muito. Aqui a gente só liga pra membro. Desliga a televisão e vai ler um livro. Cara, eu acho isso idiota também. Eu acho isso idiota. Tipo assim, dos entretenimentos todos. Eu acho que um livro realmente é melhor do que um filme. Mas um videogame é melhor do que os dois. Porque o videogame é o livro e o filme misturado. Livro idiota. Ah, tem muitos livros que é idiota, pô. De que adianta você ler uma porra que é uma merda. Não, é audiobook. É coisa de retardada. Isso aí, vai lá, atualiza a Amazon se ainda tiver disponível, né? As edições especiais, controle. O Pro eu não sei porque não tá disponível aqui. Edição de aniversário de 30 anos, né? Só o Pro base. Só o BR que vai lá. É o branco, no caso, o que eu quero dizer. É o comum. Mas controle, PS5 aqui, pelo menos no Brasil, tudo já tá indisponível. Não consegue mais comprar. Já acabou rápido. Isso é uma coisa também que me irrita na Sony. Ela fazer edição limitada. Mas o Pro, eu acho que o Pro comum ainda tá disponível lá. 6 mil, né? E 900, e pode ter certeza. 7 mil. Vamos falar 7 mil. E pode ter certeza. Uma hora ele vai acabar. E tem muitos safados também, que eu fico puto com esses safados, de pegar, comprar o bagulho e depois querer revender 30, 40, às vezes 50, o dobro do preço. Eu acho que as lojas não deviam aceitar esse tipo de prática. A Amazon aceita ali. Olha os controles do Astrobot sendo vendido a mil, mil duzentos reais. Isso é ridículo, né? Isso devia ser proibido nessa prática. Mas é só a minha opinião, né? Mas e aí? Você vai dar 7 mil no Pro? Eu tava errado. Agora ele chegou na loja. E aí? Tá lá. 7 mil. Oficial na Amazon. 7 conto. O que não entra na minha cabeça são essas melhorias. Cara, as melhorias... Olha a comparação maneira que eu vou fazer. As melhorias que você vê é tipo o The Last of Us Remastered. Você pega o The Last of Us Part 2 com o patch atualizado pro Play 5, né? Aí imagina que é basicamente a versão do Play 7. O patch que eles botaram lá que liberou 60 FPS. Atualizou resolução e tal. Aí você pega o Remastered, que é um tiquinho melhor do que a versão que já existia. É basicamente isso mesmo. Você coloca lá e tem diferença praticamente nula. Imagina que aquilo é Pro. É isso. Só que você vai jogar no modo qualidade, né? Pega todos os jogos, cara. Todos os jogos. Não, porque agora o Gran Turismo tem Ray Trace no gameplay, meu irmão. Olha só. Quem fica... Porra, Prata. Mas o Gran Turismo não tinha nem a água saindo do pneu do carro, cara. Aí quando a gente pegou e abriu o replay, tem... É igual o replay do FIFA. O replay é um jogo e o jogo é outro jogo. São dois jogos diferentes. Dois softwares diferentes. Prestando atenção na lataria do carro. Cara, você presta atenção na pista. Cara, eu não olho a lataria do carro. Nem dá. Não tem como. E o jogo é rápido. Você não vê nada. Você só vê e volta. Meu irmão, pelo amor de Deus, velho. Cara, é umas paradas que irrita, velho. Caralho, eu não tô... Prata, ganha sem limite. Valeu, cara. Cara, é evolução, cara. Tipo, não tem por que você reclamar. A mesma coisa é que você comprar um carro hoje, aí ano que vem solta um modelo novo. Fazer o quê? Que a empresa não lance mais nada porque você comprou um carro antigo? É, o problema é outro. O problema é outro. Tipo assim, o que o Prata tá reclamando porque ele acabou de comprar um PlayStation 5 e a Sony lançou um Pro. E eu sei que é foda. Tipo assim, pô, acabei de comprar a parada, pô, já lançaram uma nova? Caralho. Pô, podia ter pego aquela ali que é melhor. Quase o mesmo preço, sei lá. As pessoas reclamam disso. Tipo assim, as pessoas não ficam felizes porque tem mais uma nova opção. Caralho, isso aí é uma parada melhor. Não, elas ficam com raiva porque elas já compraram um e agora lançou um novo. O que ele tem que reclamar... E tudo bem, eu sei que ele reclama também. É, porra, cadê os jogos decentes? Porra, por que a Sony tá soltando esses remasters merda pra caralho? O 400 mil não concorde? Pô, vai tomar no cu. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu sou acionista da Microsoft e não sou da Sony. É, não sou da Sony. Eu não confio no que a Sony tá fazendo agora. Não confio. A Sony, ela tá abrindo mão daquilo que sempre fez ela vender console. A marca. A exclusividade. É isso aqui, você só tem aqui. A Sony tá abrindo mão disso. É tipo a Apple. Tu não tem um celular, tu não tem um smartphone, você tem um iPhone. É diferente, né? Você tem um Playstation. Playstation, esses jogos aqui, os exclusivos da Sony, é só aqui, filho. Só aqui. Mas tá abrindo mão disso. Aí quer dizer, aí a gente vai pra um outro problema. Os jogos da Sony custam muito caro, né? Não é igual um jogo da Nintendo. Pois é, não é igual... A Nintendo continua fazendo essa porra. Não, tem aqui exclusivo da Nintendo. Ah, mas sai no PC em 4K, o caralho foda-se. É pirata. Não é igual, não é... Tem gente que chega e fala assim, não, Baltar. Jogar no PC não é a mesma coisa, porque o jogo foi concebido pra ser jogado no console. Então é melhor esperar... Porra, lá por causa do caralho. Porra, fica falando merda. Nem sabe o que tu tá falando, cara. É, não, essa aí é o que a gente mais lê. O que a gente mais lê. Só que a Nintendo não dá o braço de torcer. Não lança no PC. Só que os jogos da Nintendo não são tão caros quanto o jogo da Sony. O jogo da Nintendo não tem nem voz, cara. É o bonequinho... É verdade. Aí da Sony não. Da Sony tem que contratar a mulher trans lá, que é cara pra caralho. Que é aquele travesti, sei lá, transexual, não binário, não fluido. Aquela porra é cara pra caralho, filho. Ele contratar um exemplar daquele. Aí o jogo sai caro. É um Concorde? É 400 milhões. Quanto é um Mario? É foda, cara. Então é tipo assim, é uma sinuca de bico que a Sony se meteu. Que é o colapso da parada. Colapsou. Não tem como se manter mais. Você não consegue se manter porque os jogos não se pagam. Você começa a soltar tudo no PC, nego pirateia. Os caras que jogam no console ficam putos. Porque no PC é tudo melhor, é mais barato. É difícil, cara. Se no PC tu soltar caro igual no console, nego pirateia. A Sony colapsou. Aí no desespero. Começa a soltar um monte de jogo de serviço. Pra querer ter um jogo foda pra poder ficar fazendo grana infinita. E não consegue. Olha a estratégia da Sony. A Sony queria lançar o The Last of Us. E ela queria fazer do The Last of Us esse jogo. Ela ia transformar o The Last of Us como se fosse um WoW. Só que a porra devia estar bizarra. Não devia estar funcionando ainda. Tanto que os caras prometeram multiplayer pro The Last of Us 2. E não teve. Aí depois eles falaram. Não, vamos criar um super The Last of Us online. O caralho. Cadê? Não criou porra nenhuma, filho. É porrada atrás de porrada que a Sony tá tomando. Os caras tão igual o Barata Tondas. Ou que parece. Sem saber o que fazer. E a gente vê que os caras tão perdidos. Quando tu vê, cara, um jogo ser lançado. Presta atenção. Os caras gastaram 400 milhões no jogo. O jogo é lançado e é removido em uma semana. Os caras acharam que não valia a pena nem deixar o jogo no ar de graça. Pra tentar vender algum negocinho. Não, tiraram tudo. Acabou. Sumiu. É como se nunca tivesse existido. É, mas isso daí era óbvio, cara. Agora, tipo assim, será que ninguém tá vendo essa merda? Cadê o caralho pra botar o pau na mesa e falar, porra, de novo, cara? Vocês vão fazer de novo negociar a porra do jogo por causa dessa putaria de vocês? Botou o caralho da porra do Samurai Traveco? Porra. Caralho, não aguento mais ficar tomando porrada por causa de vocês, não, cara. Manda esses caras embora. Aí é a Ubi, cara. Caralho, a Ubi é muito claro o que aconteceu com a Ubi, cara. É muito claro o que aconteceu com a Ubi. As pessoas defendendo isso, não, porque você vai ter mais reflexo, mais textura, os pelos vão estar mais detalhados, o reitrice. Mano, tudo podre. Ah, iluminação podre. Nada de tão absurdo pra valer esse preço aí, tá? Ainda mais 33 Teraflops era pra dar uma diferença mega full power absurda. E a diferença parece que o videogame tem o quê? 13 Teraflops. Nem parece que tem 33. Ah, enfim, cara. Cansa. É, mas... Ah, pô, mas aí fica pra... É diferente, cara. Não dá nem pra você comparar uma arquitetura com outra, porque mudou a forma como o cálculo de Teraflops é feito, mudou. É como se, por conta da arquitetura, você tivesse o dobro de poder. É mais ou menos isso, né? Por exemplo, se a arquitetura RDNA 3 não fosse do jeito que ela é, o console teria 15 Teraflops. Mais ou menos isso. Ah, Sony já tem jogo de serviço, Gran Turismo 7. Pô, o Gran Turismo 7 é um jogo de serviço. Tu tem que ficar dando a bunda, sendo sodomizado pelaquele Gianluca, pra poder liberar um jogo online. Onde já se viu isso, cara? Eu não posso simplesmente entrar no jogo e botar assim, quero esta pista e este carro e quero correr. Não pode. Eu quero botar essa pista e esse carro e quero correr. Não. Você tem que ficar fazendo uma porrada de mirabolância lá e tem que dar a bunda pro Gianluca, tem que sair com o Gianluca. Aí ele conta a história do café do tio dele, do caralho. Fala, pô, esse cara tá querendo comer o meu jogador. Pô, vai tomar no cu, cara. É sim, eu tive que fazer 200 corridas pra liberar o caralho do jogo online. Quando liberou, eu enjoei. Quando liberou, eu percebi que o carro parecia que tava flutuando na pista, porque não sai fumaça. Só no replay. Olha, cara, não, não. O Gran Turismo é foda também, cara. Tipo assim, cara. Eu, quando joguei o The Last of Us Part 2, eu não fiquei com raiva do que fizeram com o Joe. E eu não liguei pra lacrada que eles deram com o Leve na época, porque eu achei o jogo tão foda. Eu achei que eles forçaram a barra ali. Mas eu tomei raiva também da franquia. Caraca, a Sony me fez tomar raiva do The Last of Us. Eu tomei raiva do The Last of Us. Eu tomei raiva do Horizon. Não, eu tomei raiva do jogo do The Last of Us. Eu tô de saco cheio daquilo. Pô, os caras fizeram uma série inteira. Aquela série do The Last of Us. Os caras fizeram uma série inteira. Uma temporada inteira. Pagaram a toro, o caralho, tudo inteiro. Pra só um capítulo era importante. O capítulo do Bill Baitola. Dordor viado se pegando lá. O cara beijando o peito peludo do Bill. Só isso era importante, cara. Só isso. Eles só queriam fazer isso. Nada mais importava. Nada mais importava. Era só isso. God of War também. Pô, eu fiquei puto com God of War. Eu fiquei puto com o final do... Spider-Man. E olha, e são jogos que você terminou... Caralho, com vontade de jogar o próximo. Spider-Man terminou do caralho. Pô, maneiro pra caralho. Pô, imagina o próximo. God of War 2018. Caralho, aquele final lá com o toro aparecendo. Porra, caralho, imagina como é que vai ser. Como é que termina o outro? Mó viadagem. Cretos Boiola foi morar com o gigante. Cara, olha. A indústria dos videogames. Cara, a Sony, Ubisoft, Microsoft, Blizzard. Tem que extirpar essas pessoas dentro das empresas. Nautdog. Tem que extirpar, tirar todos esses filhos das putas. Botar pro olho da rua, filho. Todos eles. É, todo mundo esquerdista. Desenvolvedor, tudo esquerdista. Isso vai ocorrer se a comunidade continuar boicotando, né? Mas tem muita gente que não boicota ainda. Porque o cara quer jogar. O cara ainda gosta. É difícil, cara. É difícil. Você pensou algum dia que o futebol fosse acabar? Que o PES fosse acabar? Tinha passado pela tua cabeça? Olha o que a porra do jogo virou. Olha o que fizeram com o FIFA, cara. Os caras tiveram coragem de botar um homem no modo principal do jogo. É o modo principal Ultimate Team. Homem e mulher misturado. E sabe o que as pessoas falam quando você reclama? Ai, cara, você odeia mulheres. Tipo assim, é ficar dando murro em ponta de faca. A única coisa que tu pode fazer é torcer pra que a parada entre em colapso. Só que o que entra em colapso são as coisas boas. O FIFA tá lá vendendo pra caralho. Foda-se, né? Aí quando tu vai ver o Alan Wake 2, flopou. Final Fantasy 16, flopou. Final Fantasy Rebirth, flopou. God of War, todo mundo ficou puto com o final do 2. O que vai acontecer quando sair o terceiro? Todo mundo vai comprar. Imagina a verdade que vai ser essa 9P do Corey Balrog. Ah, filho, vai ser da festa do Pidiri pra cima, pra baixo. Dragon Age, lacração. Isso aí, Dragon Age. Aqueles bonecos de Fortnite. João Nunes enviou. O esquerdismo chegou forte nos games. Empresas estão perdendo dinheiro e parece que não aprendem. Não veem o erro. Sinto que a industrial vai colapsar já já. Cara, eu tô falando essa porra desde 2017, cara. Desde 2017. Passei por um momento de depressão muito forte e ainda tenho sequelas. Porém, lhe assistir tem me feito sorrir mais vezes. Obrigado demais por isso. Você merece tudo de bom. Muito sucesso. Tamo junto, cara. Agradeço. Mas, pô, não esquece de procurar um profissional, não, cara. Porque isso vai te ajudar muito. Não acha que você pode se curar disso sozinho, não, porque é foda. Galera, eu vou chegar lá, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. Galera, quem for comprar o console, puder comprar no link do canal. Tudo, a gente tá voltando a botar aqui os links da Kabum no canal. Então, se você puder dar uma moral pra gente. Fast Shop, Centauro, todas as porra. Se vocês quiserem comprar e mandar uma mensagem pra gente, assim. Que coisa que a gente não divulga tanto. Que vocês lembrarem aí. Você pode mandar uma mensagem, um e-mail com qualquer porra assim que a gente gera o link. Beleza? É seguro essa Fast Shop. Pô, Fast Shop é enorme, cara. Chega lá, galera. Agradeço a todos. Grande abraço. Fui.